Oi Carlinhos, eu queria saber uma coisa. Algumas polêmicas que saem na mídia, elas são propositais? Você já chegou a falar alguma coisa, dizer, preparar alguma coisa pra jogar na mídia e bombar? Eu acho que a minha pessoa é a vozinha dela, Sônia Abrão. É danada essa aí, ela vem tão chique, acaba com a gente. Não, Sônia, é o seguinte, eu acho que é muito claro como é a minha personalidade. Eu sou exatamente o meu pensamento. É mesmo. Então não dá pra criar algo se eu sou exatamente isso. Então vai acabar acontecendo de eu ter críticas, todos os dias sai uma coisa minha positiva e uma coisa negativa, porque o meu programa é diário. Então não tem como criar uma polêmica todos os dias. É porque se você começa a se gravar na sua casa todos os dias, de manhã você vai fazer as pessoas sorrir, à noite você vai estar sendo criticado porque você vai dar uma opinião escrota sobre alguma coisa que você não entende, mas você tá na cozinha da sua casa. Então a minha gravação é onde? Na cozinha da minha casa, onde eu tenho total intimidade. Então não tem nada montado pra ser. A não ser lá no Rancho, que é um projeto paralelo, ou o Rancho, ou a Casa da Barra, que é um projeto onde tem várias pessoas e ali eu acabei me tornando um interlocutor. Aí tudo bem, tem umas coisinhas que eu coloco um fogo, crio uma coisa por trás ali pra poder... Mas no fim das contas acaba virando tanta realidade, porque quando eu vou criar alguma coisa pro público, lá é um teatro, né? Eu conto pra um protagonista e não conto pro outro. Sim. Aí o outro traz a realidade que um sabia, mas o outro... Então é essa bagaceira toda, mas não tem como eu criar nada, porque eu sou exatamente isso. É a minha vida, não dá pra viver uma mentira. E quantos seguidores você tem ao todo? Todas as redes? É. Ah, acho que uns 50 milhões já em todas as redes. Gente, mas é muita gente. Você não tem um medinho de falar uma porcaria que eu, né? Já tive. Nossa. Já tive, hoje em dia mais não. É muita gente. É, hoje em dia mais não. Acho que as pessoas já sabem como eu sou. Sim. E quando eu falo alguma coisa errada, ah, gente, desculpa, é isso aí. É isso. Não existe uma faculdade de influenciador. Não. Nós somos o... Aliás, se existe um, é você. Exato. Ixi, gostei. Mas a gente é o paredão de frente ali de uma coisa muito nova. Até esse nome, influenciador. Porque, na verdade, todo mundo que tem uma conta no Instagram ou em qualquer outra rede social, influencia se quiser. Pra influenciar uma pessoa, por bem ou por mal. Se quiser. Todo mundo influencia. Qualquer pessoa pode influenciar. Sim. Então eles atribuem a gente uns dogmas que não existem, porque acabou de acontecer. A internet tem entre 10 anos que as pessoas começaram a ter acesso. E eles querem que eu entenda sobre tudo, que eu fale sobre tudo, que eu fale sobre política, que eu fale sobre religião. Não, não vim pra isso. Eu vim pra fazer graça. E aí, no meio do percurso, a gente fala uma coisa séria, quando a gente quer, quando a gente se embasa. Mas eu não tenho que falar uma coisa séria todos os dias, porque não é meu trabalho. Eu também ninguém aguenta fazer série todos os dias. Eu tenho que falar um pouco de você. Então todo mundo interessar em você.